Oi gente, eu sou a Fernanda Brum e hoje eu estou aqui no Som e Verso e eu quero deixar para vocês uma experiência maravilhosa que eu tive com uma canção e com a Palavra de Deus. Mas antes, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e participar com a gente de vários quadros, porque tem muito conteúdo aqui no canal Filter Gospel. Bom, a minha experiência com a canção Meu Consolador foi muito forte e a palavra que me marca, que gerou essa canção, na verdade, está em João 8, que fala sobre o nosso Consolador, que é o Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo é aquele que é igual a Jesus, é o mesmo que ele veio e foi deixado na Terra pelo próprio Jesus quando ele subiu, ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou te enviar outro Consolador que é igualzinho a mim e ele vai ficar na Terra até que eu volte. Então Jesus vai voltar, mas enquanto ele não volta, o Espírito Santo está aqui com a igreja, sobre a Terra, trazendo consolo, conforto, também puxando a nossa orelha em momentos em que a gente precisa disso. O Espírito Santo é Deus, ele está vivo e ele anda no meio da igreja, se move de maneira tremenda e maravilhosa. E através dessa canção Meu Consolador, você vai conhecer mais um pouco do Espírito Santo. Bom, gente, nós estamos chegando ao final, mas eu queria dizer para vocês que essa canção Meu Consolador tem a participação da minha amiga extra, aquela dupla que não pode faltar aí na sua playlist. Você sabe que a gente tem essa amizade de mais de 25 anos, mas nessa canção Meu Consolador ficou ainda mais bonito para você conhecer. Que Deus te abençoe muito e eu deixo aqui mais uma vez aquele beijo no seu coração, aquecendo a sua alma. Deus te abençoe. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho